Oi vamos fazer a cor rosa inglesa vamos aqui para uma simples medida para termos uma base primeiro eu ponho um pouco de vermelho carmim veja aí eu vou colocar só um pouco porque vai pegar muito branco e para essa medida vamos colocar 5 de branco é uma medida para termos uma base essas medidas com tintas geralmente não são é uma medida exata depende de muitos fatores até mesmo se uma tinta for mais fina já pode mudar um pouco o resultado aí você vai precisar de ter uma uma observação por exemplo se a tinta ficou um pouco mais escura você vai colocar mais um pouco de branco você vai na lógica observe que para termos uma medida mais ou menos parecida precisa olhar as porções ser todas do mesmo tamanho certo veja aí uma de vermelho e cinco de branco e vamos misturar então você pode misturar assim ou você pode por o vermelho carmim e depois e adicionando aos poucos o branco até chegar na cor rosa inglesa então é com essas cores que eu faço essa cor espero que tenham gostado deixa seu like se inscreva se não é inscrito e até o próximo vídeo